Fala, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Adriane Ferreira, sou professora de artes na rede pública desde 2012. Já trabalhei aí com o audiovisual e hoje também leciono na Escola Livre de Santo André na parte de edição e montagem. Nesse mini curso, vocês irão aprender como editar vídeos usando plataforma online, aplicativo de celular e também vão aprender alguns recursos aí de download para melhorar o vídeo de vocês. Tudo isso com a ideia do baixo custo e utilizando aquele material que a gente tem na mão. Aproveitem o curso. Se é algo que vocês já conhecem, vocês podem avançar um pouco. E se for algo novo, aproveite também. Deixe sua sugestão, suas dúvidas, para que a nossa comunidade também colabore com mais informações. Espero que esse curso seja útil para vocês. Aproveitem!